Cruzada para a área, quase 13 minutos do primeiro... Martinho Sanches, cruzou para a área, toque de cabeça para o gol! Gol! Gustavo Henrique, gol do Santos! Primeira falta, batida direta pelo Sacha Delta, 1,90m... Meteu a cabeça na bola e mandou... Gol do gol! Gustavo Henrique, capitão do time do Santos! Para o Marinho, encara de novo o Diogo, a bola espivou, ficou com o Pituca, arrumou para a canhota, bateu para o gol do rebote, Marinho! A bandeirinha deu posição de impedimento... E o gol é marcado! Gol! Marinho, gol do Santos! Nessa hora o VAR pede visto! No momento do chute, o Vitor Hugo, eu falei a linha de fundo... E o Marinho, e de acordo com o protocolo, como é uma decisão de fato...